Eu tô bem na minha altura Onde na fadiga do vento é que o veneno circula O remédio nem deve saber que acabo o descanso pra encontrar a cura Fêmea sonha doa, seus levandeios Me faz ver através das portas e até atravessar espelho Tô no caminho do plantão fundado Pra ficar sonhando depois de acordar Tô no caminho do plantão fundado Pra ficar sonhando depois de acordar Inteirado com fumbá sativa Flutuando sem nenhum esteiro e plena menção sativa Escaneando o dia, revelando a sequência inteira Se ligando pelos olhos e ouvidos Verdadeira odisseia na cera Sempre ativo na tesoura Janela vive acesa Via égua santa sem harmonia Tô no caminho do plantão fundado Pra ficar sonhando depois de acordar Tô no caminho do plantão fundado Pra ficar sonhando depois de acordar Pra ficar sonhando depois de acordar No iluminismo, no iluminismo, no tubismo dos zumbis A Babilônia não está tão longe pela quantidade que se consome O paraíso dessa vez vem logo Como um lugar sem nome Tô no caminho do plantão fundado Pra ficar sonhando depois de acordar Tô no caminho do plantão fundado Pra ficar sonhando depois de acordar Tô no caminho do plantão fundado Tô no caminho do plantão fundado A DREAM TO COME FOR YOU